Mas vamos começar sobre portas. Como é que são essas portas? Qual é o tipo de madeira mais utilizada para as portas, no caso? As portas hoje, geralmente, são portas lisas. E elas têm porta maciça, mas a porta lisa, na verdade, elas são lâminas de madeira. Lâmina, aí tem a padrão imbuia, que é uma mais escurinha, puxada para o marrom, e a padrão mog, no jequitibá, no rupixá, são todas mais rosadinhas, que é as que mais utilizam. Aí tem, por exemplo, lisa, tem umas que eles têm algum detalhe nas portas, uma aplicação que fala, tem a porta painel, que é aquelas almofadadas, e hoje estão usando muito a maciça, que é a de cedro-arana, geralmente. Então, tem uma infinidade de tamanhos de porta, hoje em dia, e larguras de porta. A altura, geralmente, é padrão, né? Uma casa normal, geralmente, você usa a porta de 70 para banheiro, e os quartos de 80. Na sala, na porta da sala de entrada, hoje, já tem porta de 90, de 1 metro, 92, 1 metro e 10, 1 metro e 20. Tem porta de 1 metro e 44, por 2 e 10, ou que seria até de 2 metro e meio, 3 metros, são umas portas mais... É, os arquitetos começaram a abusar, né, esse tipo de, realmente, de portas. Então, no caso, por exemplo, de uma porta acima de 1 metro, normalmente são aquelas portas pivotantes, né? Que ela tem um eixo, aonde ela vai girar. Exato. E aí, então, essas portas vão ser feitas até 1 metro e 44. 1 metro e meio, dependendo da fábrica, eles fazem. Nem toda fábrica faz, porque, às vezes, eles não dão garantia. Sim. Porque, às vezes, pelo tamanho, ela pode ser muito pesada e, às vezes, você vai pôr uma porta e, com o tempo, ela pode dar problema de, na hora de fechar, o peso, né? Sim. Porque é dois pinos, um e bom, que seguram elas. Sim. A gente percebe, também, hoje em dia, que, além, né, as portas, como estão aumentando, então, acabam utilizando muito o vidro, também, né? Então, coloca-se, então, essa porta das maiores, dessa 1 metro e meio, praticamente, e, na altura, para que ela tenha uma proporção, ela acaba utilizando muito, a gente chama bandeiras, né? Tanto de outra peça de madeira, como vidros. Tem também. É, elas já... Aí, vocês fazem as esquadrias... Tem fábrica que já manda, né? Às vezes, a pessoa opta por ter esse vidro, então, ela é cortada e faz um encabeçamento em volta dela, do buraco, coloca o vidro. Entendi.